Bom pessoal, vamos às nossas redes sociais. Como a gente já viu antes na nossa aula de criar esse script, a gente viu que ele não funciona em localhost, mas a gente já pode deixar configurado dinamicamente para quando a gente hospedar já estar tudo funcionando corretamente. Aqui eu só peguei o script da nossa pasta de site, da pasta arquivos que a gente botou lá em arquivos, scripts, redes sociais, lá na nossa pasta de arquivos do DVD, copiei e colei aqui dentro. Então se você vir aqui no começo da página, a gente tem o do Orkut e lá no final a gente vai ter a chamada do Orkut, o Facebook e o Twitter. A gente só precisa configurar agora. Vamos primeiro aqui pegar a URL. Vou vir na home, está aqui a URL, o URL base, o link total que pega lá a nossa URL base config, a nossa categoria e o nosso título para chegar até esse post que é o single. Vamos vir aqui no Orkut, está aqui a URL base e a gente já pode deixar tudo configurado aqui, CTRL S para salvar, aqui a gente tem o título de divulgação, vamos pegar o título da página, PHP, eixo na variável, título, ponto e vírgula, fecha PHP. Aqui a gente vai ter a descrição do artigo, que a gente vai ter que pegar uma determinada quantia de caracteres que a gente vai limitar em 100. Então vamos pegar aqui já na home esse texto também, que já está com o truncate, vamos vir aqui, botamos aqui e vamos limitar em 100 caracteres para a exibição lá. E na nossa imagem, a gente vem aqui no link que amplia a imagem, que é o URL base, barra mídias, barra thumb, e joga aqui dentro, então ele sempre vai pegar a imagem de acordo com a imagem do seu post. Outra coisa que a gente vai fazer aqui que eu fiz errado, eu botei aqui fora do loop, então vou tirar daqui e vou botar aqui abaixo das variáveis, que já vai estar dentro do loop para a gente, senão não vai funcionar as nossas variáveis. Vou pegar novamente aqui então a URL completa, vamos vir aqui embaixo no nosso Twitter, vou trocar aqui a URL completa para o artigo, para ele divulgar esse artigo, aqui já está certo, arroba o Conex, então bote seu usuário do Twitter, e aqui eu vou pegar o Facebook e botar também a URL completa, ele já vai pegar automaticamente para mim o que eu preciso. Normalmente vai parar de funcionar os dois, mas vamos ver se vai estar abrindo pelo menos a box do Orkut aqui certinho, que é o que a gente pode testar agora, o restante a gente testa no Hospital Site. Deixa eu terminar de carregar aqui, está aí abrindo o Orkut certinho já, vamos ver se está pegando os textos, curso George Press, Lauren Y, tal, tal, tal. Eu percebi que não pegou aqui a nossa imagem, mas ele não pegou a imagem porque a gente está em localhost, então não tem como o Orkut vir até o nosso PC e exibir a imagem, no momento que a gente botar online, ele também vai exibir, ok? E assim fica prontinha aí as nossas redes sociais. Para você estudar, aqui embaixo está a div social, a formatação que eu fiz para exibir a rede social, só essas três parâmetros aqui vão exibir toda a div social aqui, que é o nosso compartilhamento. Se você quiser estar alterando, deixar pequenininho aqui em cima e tal, sempre é interessante você ter pelo menos esses três, ou pelo menos o Twitter e o Orkut aí para divulgar os seus trabalhos e para que aqueles que visitem sua página possam te ajudar a divulgar também.